Oiê, pessoal! Tudo bem? Iniciando mais um vlog para o canal. Hoje a gente vai comprar umas coisinhas para a festa da Agatha, que está chegando, que vai ser da Minnie. E minha mãe vai ficar com ela, né? Minha mãe vai vir pegar ela, para poder levar para a casa dela, enquanto eu e o Mateu vai lá comprar as coisas. Ela já está querendo aparecer aqui para vocês. Fala oi para a galera. Sim, eu gosto de babacar e não, não, pio. Ah, você vai para a casa dela, né? Sim, não. Você gosta dela? Sim, eu amo! Eu amo você, mãe. Eu amo você também, meu amor. Aí a gente vai lá comprar as coisinhas da festa da Agatha. Sim, amei. Que festa? Qual vai ser o tema da sua festa? Da Peppa. Não, é da Peppa não, menina. É da... Minnie. Minnie. Eu tenho o chão caindo. Desce, desce. Então é isso, gente. A gente está esperando a minha mãe vir buscar ela. Aí apareceu um trabalho ali para a gente fazer rapidinho. Já coloquei ali no computador para fazer. Terminando de editar uns vídeos já subindo para o canal. Mas a gente quer fazer coisa rápida. E voltar muito rápido. Então é isso. A gente vai mostrar tudo para vocês. Os valores, o que a gente vai escolher, o que a gente vai achar. E é isso aí. Bora para mais um vlog? Sim! 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 Vem com a gente! Vem com a gente! Vamos lá! Gente, a Agatha já foi para a casa da minha mãe. Matheus está dobrando o descobertor aqui. E a gente já está indo. Terminei ali os negócios. Matheus também terminou. E é isso. Agora a gente terminamos entre aspas, né? Quando a gente voltar, a gente tem muita coisa para fazer. Mas a gente precisa ir lá logo, porque a letra da Agatha é dia 29 de abril. A festa... É abril? É abril, né? Abril é meu, gente. É porque assim, a Agatha nasceu dia 29 de outubro. E eu sou dia 29 de abril. Aí toda vez que eu falo a data dela, eu fico 29... Aí eu, outubro. Isso quando eu não falo 29 de outubro de 1998. Entendeu? Então é muito difícil, né? Sua data de aniversário, data parecida com a data da sua filha. Aí você fica, meu Deus do céu. Mas é isso, gente. A gente está indo. A festa da Agatha, eu acredito que vai ser dia 1 de novembro. E como a gente vai viajar, vai ficar uns dias fora. E a gente tem... A gente quer fazer algumas coisas com as nossas mãos, né? Então a gente precisa ter mais tempo para fazer isso. O que a gente tem lá agora, a gente vai mostrar tudo para vocês. E é isso. Bora, 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 bora. Matheus segurando e ela tomando água, ó. Endurado. É muito o amor da vida, nossa. Colocamos uma aguinha de água. É leite dentro do potinho. Gente, a gente chegou aqui, só que a gente está indo em uma outra loja que vende de tudo, né? A loja vende até mioso, roupa, bolsa. A gente está andando aqui e já já vai lá ver as coisinhas da festa. Ó, tem de tudo. Você pode imaginar. Ah, aqui vai ter um copinho para a água, tá novo. Chegamos aqui em outra loja de doce, tem descartado também. E a gente está procurando aqui. É de 200, né? Sim. Mas vem quantos, vai estar certo. É, me dá. A gente está vendo copinho. Estamos subindo, gente, no setor de festas. Que a gente queria achar a loja, não se lembrava. Mas a gente foi andando, achamos. Estamos subindo. As coisinhas, ó. É aqui mesmo que a gente veio ano passado. Olha o copinho. Queria ver um copinho para a água? Será que é boa? Não sei. Vai vir aqui agora. Está mais de boa aqui. Lá embaixo estava muito cheio. Aí eu falei para o Matheus. Se está cheio, porque é barato. Está aqui, ó. TNT. Está apertado o bagulho aqui. Meu Deus. Olha os tubetes também. Aqui é a parte das velas. A gente vai escolher uma vela aqui para a dona Ágata. Estão zero? Não. Modelo, né, Caralho? Aí aqui é a parte dos tubetes. Os tubetes. 5,89. Estes aqui, será que tem vermelho? Não é aquele. Aquele ali vem com esses negócios aqui dentro. Eu acho legal também, porque dá para as crianças soltar... Eu acho que é a maior bagunça que não. Estou fugindo de bagunça. Eu e o Matheus não gostam dessas lojinhas não, né? Porque tem um monte de tranqueira. Vem falar. A gente aproveita. A gente fica entrando, olhando. E vai embora. Olha o que ele gosta, ó. Aqui, ó. Mas tem que tirar o Matheus correndo daqui. Se não, ele já vai querer uma extensão. Eu sei. Já que a gente está piscinando. Ah, queria ver uma piscininha para a Ágata. Para ela usar na praia. E em cima tem umas coisas infláveis. Acho que não tem piscininha, não. Ah, tem um aqui, ó. Gente, chegamos aqui numa loja de fantasia. Tem um monte de fantasia. Mas eu acredito que não vai ser nenhuma que a gente quer. A gente achou esses tubetes aqui que é diferente. É em formato de mini. Tem esse daqui também que é de... Parece ser Mickey, né? Mas também combina. E é R$0,59 cada unidade. E a gente pega a tampinha e a parte da cor que a gente quiser. Né? Olha aqui, ó. Da minha. Nossa, aqui é o mesmo. A gente tem de coração. Tem de vários. Gás de carro. É bacana que você... A gente que escolhe a corzinha da tampa é um formatinho diferente, né? Estrelhinha. Gente, aqui é tudo muito rápido. A gente já está em outra loja. Faz as bexigas aqui. A gente já viu alguns valores em outra loja da parte de casa. E a gente está comparando o preço. Aqui está mais caro. Essa loja aqui está vazia, né? Fala com o Matheus. Loja barata é loja cheia. E aqui está vazio. Então a gente vai embora. Vamos, vamos, vamos. Nossa, a cola aqui, ó. Já está cheia. Gente, paramos aqui para comer. Vocês já perceberam que aqui é muito barulho, né? Aí peguei uma coxinha. O Matheus pegou dois lanches daquele. É a cara dele de felicidade. É isso. A gente vai comer e a gente vai beber uma água. Porque ele está muito calor aqui. Alimentados check. Uma massa. A gente está aqui em outra loja já. Pesquisando, procurando coisas do tema mini. Aqui tem Mickey. Mickey. Tem a mini também. Embaixo, mini? A Agatha me pediu um... Só pelo vídeo está. Mas essa aqui é a mini rosa. É a nossa mini vermelha. Me pediu isso, Agatha. E eu vou ter que comprar, né? Será que aqui só tem a do rosa? E é isso, gente. A gente está andando aqui. Procurando as coisas. Estamos em outra loja. A agulha é rápida. Porque aqui o negócio é rápido. A gente vê que não gosta. A gente já rala peito. O que é isso aqui? Uma coisa de decoração. Achei ali um monte de coisa da minha. Tcharam! Isso aqui que a Agatha está me pedindo. Não tem preço. É de graça. É de graça, Marzão. É de graça, né? Que bom. Tem convite. Tem os sapinhos. Mas a gente não vai dar lembrancinha para ninguém, não. Tem isso aqui que é decorar. Isso aqui também. Para colocar na... Gente, 10 reais. Pela misericórdia. A gente vai ter que fazer tudo. A gente vai ter que fazer tudo, amor. Definitivamente a gente vai ter que fazer tudo. Mais tarde. Mais vídeo para o canal. Umas saias ali. Mas aí o Matheus também quer fazer. Ali. Aqui tem as fantasias. Mas provavelmente não vai ter nada que eu goste. Essas fantasias aqui, gente. Desculpa quem gosta, quem não gosta. Mas eu acho brega. Agora uma coisa diferente. Tão diferente que eu nem sei o que eu quero. Gente, chegamos em casa. Já faz uns 40 minutos. Só que a gente chegou muito cansado. Está muito calor. Ainda estou vermelha de quando a gente chegou. Aí a gente foi beber água. Foi descansar. Só sentada. Olhando para o lado e bebendo água. Aí a gente chegou em casa. A gente já foi trabalhar. As coisas estão ali. Depois eu vou mostrar para vocês. Não sei se nesse vídeo ou no outro. Não compramos muita coisa. Já adianto para vocês. Estava muito sol. E a gente não podia ficar muito tempo também na rua. Porque a gente tinha que vir e voltar para trabalhar. Não dava para ficar mais tempo lá. Então o que faltou a gente vai comprar aqui perto mesmo. E é isso, gente. Vocês vão acompanhar tudo aquilo ali. O Baby Shark. Tem vídeo no canal aqui. Foi eu e o Matheus que fez. São os Baby Sharks mais lindos que vocês vão ver. aí nesse YouTube. Tá? Vou mostrar ele de perto para vocês. Bem humilde. Bem humilde eu sou, tá? É que agora a Agatha já mexeu. Já faz um ano. Mas eles são muito bonitos. Sério mesmo. Gente, ó. Vou virar a câmera. A cama. Vou virar a câmera. Olha, gente. Está meio... Os cílios da Mamãe Shark estão saindo. Papai Shark. Baby Shark. A boca dele está saindo aqui também. A cola. Mas a Agatha ama e fica aqui na cama dela. Porque ela adora. E ela se sente mega protegida com eles na parede. E foi a gente que fez para o aniversário de dois anos. E a gente gravou tudo para o canal, tá? Então assim, tem ensinando a fazer eles de todos os tamanhos. Porque esses aqui são os médios, né? Tinha o pequeno, os menorzinho e os grandes. A gente ensinou tudo que a gente fez ano passado para a festa do Baby Shark. E esse ano o tema é mini. Então a gente vai fazer tudo também. Vai mostrar aqui no canal. E é isso. Entendeu? Então é isso. Se inscrevam, deixem o like. Sigam no Instagram. Porque a gente vai mostrar tudo para vocês. E agora a gente só vem aqui falar com vocês que a gente veio em casa, né? Porque a gente vai trabalhar agora. E depois vou atualizando vocês. Gente, eu falei lá na loja que eu achava brega aquelas fantasiasinhas, sabe? Mas não é que é brega. É que eu acho que todo mundo já tem, entendeu? Eu queria uma coisa assim, olha. Desse jeito eu queria. Eu queria não, eu quero. Entendeu? Não está num valor tão mais caro do que aquelas outras fantasias, entendeu? Então acho que vai ser algo assim parecido, assim, nesse estilo. Que eu estou olhando. Também vi esse. Olha que lindo. Diferente. Não sei se vocês já perceberam. Eu sou diferente. Gente, quem lembra que a Ágata me pediu um chapéu da Minnie na festa dela? O papai vai mostrar para ela o chapéu, tá bom? Olha o chapéu, galera. Olha o chapéu. O chapéu, galera. Ela não vai conseguir ver. Pode abrir o outro. Fica o chapéu que você pediu. Foi. Esse aqui. Ah, papai. Não, é um pote. É um pote, filha. O quê? Ah, não, 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 não. É esse chapéu aqui. É meu. É meu. É meu. Calma, 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 calma. Ela é meu. É seu? Ela é meu. Não, é o pote. Não é o pote? O pote não pode usar assim, não, filha? O pote não pode usar assim? Parabéns. E o laço que a mamãe comprou. Lindo e maravilhoso. Uma tiarinha. Perdeu para o chapéu. Perdeu para o chapéu de festa, gente. É a única coisa que ela me pediu hoje na hora de comprar as coisas. Que ela queria um chapéu. É meu. É meu. Minha, papai. Você amou? A Agatha não gostou, não. De outras. Eu amei. Serena, as pilas tudo de chapéu de mim. Aí ela foi no shopping com a minha mãe, gente. Minha mãe comprou isso. Aí comprou o shampoo da LOL, condicionador da LOL, batom da LOL. Deu batata, frita, deu sorvete, Kinder Ovo. Você acha que foi ruim? Andou de carrinho no shopping. Foi bem ruim esse passeio com a vovó dela, viu? Falei para minha mãe. Mãe, para de dar as coisas para ela, senão a Agatha não vai querer voltar para casa, não. Sim. Dá para pedir esse papel. Não é pote. É esse papel de mim. Não, entendi. Está certo. Não pode. Ixi. Estragou. Você vai poupar outro, mamãe? Não vou comprar outro, não. Só tem esse, filho. Só tem esse. Você estragou. Ah, ele vai pôr fita. Papai vai pôr fita? Sim, não tem pão. Então, gente, eu sempre to com essa roupa, amor, para finalizar o vídeo também, viu? A roupa mais confortável que eu tenho, cara. Então é isso, gente. Vem finalizar o vídeo. Que se eu não esquecer de finalizar, não sou eu. Essa vai ser minha marca no YouTube. Esqueci de finalizar os vídeos. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai fazer depois um vídeo mostrando tudo que a gente comprou. Mostrando valores e tudo mais. Dona Agatha está aqui. Fala beijo. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Tchau. Não, mamãe. Então vai, então faz.